A gente falou sobre simples nacional e a gente falou sobre lucro real. E agora eu quero saber, existem só esses dois caminhos? Quais são os regimes voluntários que existem hoje dentro da semana? Legal, legal. Tem o MEI, que é o mais conhecido ali como contratos de faturamento até 81 mil no ano. Depois tem o simples nacional, que é o mais comum, o hoje. Que ele tem até 3 milhões e 600, depois tem o sublimite até 4 milhões e 800. Lembrando que nessa fase entre 3 milhões e 4 milhões e 800, você paga o ICMS à tarde, que é um perigo. Então você, empresário, fique atento. Se você está chegando aí no limite de 3 milhões e 600 no faturamento somado ali dos 12 meses, você cobre um grave risco de pagar impostos a mais. Aí é onde a gente fala da regra. Pô, legal é pagar o imposto, legal é contribuir, mas eu não preciso pagar mais porque eu tenho uma informação, não tenho uma orientação. Então daí a gente passa esse recado para todo empresário. Depois tem o lucro presumido, que tem o teto de faturamento até 78 milhões. E depois o lucro real, que é essa nossa praia. Essa não tem limite de faturamento. Então, olha a vantagem, por não ter limite de faturamento, eu posso ter quantos CNPJs eu quero. Então, a gente como Simples Nacional, se a gente tiver uma orientação de abrir mais um CNPJ no nome de alguém da nossa família, é quando a gente quer matar essa pessoa. Quando a gente tem um problema muito certo com essa pessoa, daí eu vou colocar um CNPJ no nome dele. Por quê? Você pode fazer isso de formas legais. Mas, poxa, você torna um lucro real e você pode colocar quantas CNPJs você quiser. Eu só posso criar um grupo econômico e mostrar uma plaga. Eu tenho grupo econômico, mas eu faço de forma correta. Então, tem que sair. Esse é o nosso trabalho. O nosso maior desafio hoje é a parte educativa. O trabalho que nós estamos fazendo aqui, esse convite que vocês me deram de poder falar isso, para a gente poder difundir isso para mais pessoas, busque conhecimento para que você atue sempre de forma legal. Não veja o imposto como inimigo. Ele faz parte do negócio. Ele já nasce com o negócio. Mas entre sempre com uma orientação de que você consiga estar progredindo, a sua empresa consiga estar aumentando o faturamento, sempre você pagando os seus impostos de forma correta e de forma justa. Existe campo para que o empresário ganhe muito dinheiro trabalhando nas regras. Você vende mais de R$ 20 mil no Mercado Livre e quer escalar as vendas da sua loja no Marketplace? Então, eu tenho uma notícia para você. Nós da Universidade de Marketplace, a maior consultoria de vendas no Marketplace da América Latina, separamos os consultores da nossa equipe para analisar a conta da sua loja no Mercado Livre e mostrar quais são os pontos para você aumentar as vendas dentro do Marketplace. Para ter acesso a essa análise de conta, escaneie o QR Code agora mesmo que está aparecendo aqui na tela. É com tempo limitado. Faça o agendamento da sua análise de conta e eu espero você para alavancar as vendas na sua loja dentro do Mercado Livre. Jorjão, até para ficar claro para as pessoas, eles vão ver que normalmente quando a gente fala de e-commerce, a gente fala muito sobre o lucro real. Até tem muita gente fala, mas é só o real. Aí eu não sou contador, né? Eu costumo dizer, cara, em 95% dos casos, o lucro real faz muito mais sentido do que o presumido. Traz de uma forma muito rápida, sucinta, porque os dois são no regime normal. Beleza. No presumido eu tenho um teto, certo? E de 78 milhões. 78 milhões a hora, que já é bastante. Então alguém pode estar ouvindo a gente e falar, nossa, 78 milhões, posso vender 6 milhões, 7 milhões quase no ano, está tudo bem. Só que no lucro real, como é que é apurar os meus impostos? Aí o que que acontece? A apuração do lucro real, a gente fala ali no ICMS, PIS, COFINS, que são aí os principais ICMS estadual, PIS, COFINS, Federal. E depois tem o IRPJ, o CSLL, que nós trabalhamos isso de forma trimestral. Quando a gente fala em lucro real, falando no varejo de e-commerce, que é isso que nós estamos conversando aqui com os espectadores, os ouvintes, é que a gente consegue fazer um aproveitamento melhor desses cinco impostos no segmento de e-commerce. Por quê? Porque existe em cada um, tem uma forma de incentivo que a gente consegue estar trabalhando. No lucro presumido, é somente o ICMS que gera crédito. Então é por isso que na maioria das vezes nós não indicamos o lucro presumido com o varejo. Por quê? Porque você aproveita somente o ICMS. O resto não tem aproveitamento. Quando a gente fala de simples nacional, pior ainda, nada tem aproveitamento. Frete é somado, comissão, qualquer coisa é somada ali, você está lá na alíquota de impostos. Então é por isso que a gente fala, o melhor cenário é o lucro real mesmo. Às vezes a pessoa fala, eu quero escutar uma outra coisa que não seja lucro real. É muito raro a gente ver oportunidades. É claro que para cada cliente a gente faz uma análise tributária. O Edilson faz essa análise ali com o nosso responsável técnico, mostrando que tem viabilidade ou não, como foi no caso da sua empresa, que gerou toda essa economia. Então a gente mostra essas possibilidades e coloca ele no lucro real, se aproveitando de toda a operação. Operação, por exemplo, de e-commerce. O seller paga lá, o Edis, ele paga a comissão para o marketplace, hoje a gente sabe que tem muitos marketplace, e é ótimo você trabalhar nesse cenário ali. Você tem todas as condições favoráveis, não precisa se preocupar com frete, com várias coisas que ele já te dá a solução. E nós como contabilidade conseguimos também fazer um aproveitamento de uma parte do que é usado nisso. Porque o comércio digital, ele depende do digital. Então é assim, quando a gente fala em Edis, por exemplo, como que eu vou fazer uma propaganda se eu não tenho uma fachada numa loja física? Eu vou usar o Edis. Então para algumas coisas a gente consegue aproveitar esses benefícios. Por isso que a gente entende que o lucro real, e a gente faz essa análise, e ele acaba sendo mais adotado. É, porque o real paga sobre o real. Você paga sobre o que é real. E o presumido, presume-se que o seu lucro é de tanto. E aí quando a gente vai para a ponta do varejo, se a gente estiver falando de serviço, em alguns casos, dependendo da outra, se o serviço presumido vai ser um caminho melhor. Agora, quando você fala de varejo, onde eu tenho custo de minha caloria, taxa do marketplace, taxa do frete grátis, eu tenho custo de Edis, eu tenho consumo, entendeu? Você tem a gestação de equipamento. Tem uma margem final, que quando você põe na conta, você vai olhar o teu negócio, tipo, a gente está gastando 70% da nossa venda, às vezes mais do que um custo do produto, eu estou pagando com o marketplace, a maioria das vezes. E não estou falando que é um mau negócio, que ele me traz a escala de um negócio de bilhões de faturamento que acontece hoje, que é a venda também do e-commerce. Só que no presumido, ele está presumindo que eu tenho um lucro de tanto. E, em teoria, quando a gente vai para o varejo, o nosso lucro final do negócio, ele é cada vez menor. Então, se você continua no regime errado, e foi nessa empresa específica, foi essa a decisão. A gente tomou a decisão, e foi antes de a gente ser sócio, porque a gente virou sócio faz um ano, completou o ano em dezembro, já se acontece em dezembro, novembro do ano passado, do 2022. Mas foi em dezembro que a gente formalizou. A gente formalizou isso. E eu lembro que a gente estava em Goiânia no nosso evento até. Foi em Curitiba. Não, foi em Goiânia. Foi no evento de Curitiba que eu lancei a ideia para você. Não foi em Goiânia? Não. Foi em Goiânia. Isso, a gente trocou o assunto, mas eu falei para você esse vídeo de Curitiba. Foi um negócio que dá para a gente montar. Pensa nisso aí. É, isso aí. E aí a gente tinha feito naquele ano, neste negócio específico, em muitos negócios, a escolha de ir para o presumido, porque ele é um negócio que a gente já sabia o faturamento que ele ia ter. Só que aí, quando a gente fez a análise no final do ano, a melhor escolha seria o real. Então, na hora, a gente tomou uma decisão errada, sem olhar todos os fatores, e isso é extremamente importante. É o que eu sempre falo, né? Quando alguém me pergunta assim, ah, pedi uma análise tributária para o meu contador. Falo, legal. Ah, mas ele tem de simples, ele já disse que o sim, mas eu não estou falando de um autocontador aqui. Não, não é. Quem faz um bom trabalho está feliz em ouvir isso, quem faz um bom trabalho pode ficar pra lá, mas o problema é seu. Mas o grande ponto é, eu sempre falo, se o contador é especialista em simples nacional, legal. Se ele não acreditar parte do que o Jorge acabou de falar na análise que ele vai fazer, das comissões pacas, pra te entregar essa análise, você esquece a análise que ele fez. Porque ele pegou um cenário onde não tem nenhum aproveitamento de crédito, e se você comparar pau a pau, é logicamente que o regime normal vai dar. Vai dar, vai tomar pau do outro lado. Que a grande diferença é acreditar. Então, o seu cara tem que acreditar. Aí tem muitas vezes que eu escuto, o cara e fala assim, não, ele nem me perguntou o quanto eu gasto de ienes. Não, ele nem me perguntou o quanto eu pago de comissão. Por quê? Porque mesmo muitas vezes ele sendo especialista no lucro real, se ele não entender do e-commerce, da venda não presencial, ele vai deixar de aproveitar benefícios que trazem a cara 1, 2, 3% em português, afinal. Ale, e é fundamental isso que você estava falando. Apanha mesmo. O seller vai deixar de aproveitar. Por quê? Porque o profissional não tem todas as informações. E vou falar por experiência própria. Quando a gente montou o nosso projeto piloto de montar uma unidade focada em e-commerce, que inclusive a gente estava até brincando que a data, que tem essa data decorada aqui, né? Que é o nosso primeiro operador. A gente alinhou muito. Por quê? Juntamente com o Edilson, o nosso foco era supermercado e drogaria, também no lucro real. Quando surgiu a oportunidade, o convite para a gente trabalhar com uma solução, em meio à pandemia, que esses servos estavam estourando de vender, estava todo mundo em casa, só que já estava começando a ter problemas já de faturamento, de fiscalização. E a gente entrou no negócio, a gente teve um desafio enorme, que é entender a linguagem de e-commerce. Quando o seller vinha falar para a gente de Edis, que Edis? De fumo? A gente não vivia isso. Então, foi um desafio muito grande. Nós tivemos que aprender para poder ensinar outros funcionários que a gente foi contratando colaboradores profissionais, que também não tinham esse conhecimento. Para poder, quando a gente estar hoje aqui, com três unidades hoje, tem mais uma virtual, e falar de igual para igual, como o seller, que opera para o e-commerce. Então, é assim, é o que a gente recomenda. Faz análise tributária, coloca todas as questões. Se ele não te perguntar de comissão, de frete, de e-commerce, acende um alerta. E se ele não conseguir falar em uma linguagem de igual para igual, por exemplo, planilha de alergas tributárias. O contador que não trabalha com e-commerce, e esse cliente não precisou, não teve o faturamento estourado, ele nunca ouviu falar dessa palavra de planilha de alergas tributárias. Era fundamental para você poder subir no seu sistema, alterar o registro, depois de ter alterado o registro tributário, para você continuar vendendo. E isso a gente consegue falar de igual para igual. Então, a gente teve que aprender, apanhando muito, para a gente corrigir, acertar, e hoje a gente tem que ter um processo muito mais enxuto. Então, é por isso que é importante. Para cada dor, você tem que falar com um especialista. e que é todo?" Às vezes. E aí Da E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí